Bem antes de ser palhaço, eu te oferecer um palácio Não vou me redimir, dizer o que quero ouvir Então paramos por aqui, mina, mais fácil Antes de dizer te amo, eu cometei um engano Eu nem quero o seu mal, então não me leve a mal Esse é o ponto final, reduzimos todos os danos Não sou o vilão, você vem o meu papel Me dá sua mão que eu te levo ao sétimo céu Te ofereço o mundo, só que ele gira rápido Se eu me ofereço o seu e eu não sei se eu tô apto Com ela vão ser minhas futuras brigas Junto dela vão ser minhas futuras dívidas Confesso que eu tenho algumas dúvidas E às vezes problemas com umas bebidas Eu sei o nome dela, eu só vim uma vez Mas ela tem grandes chances de ser minha futura ex Eu já tive esse sentimento e não deu bom da última vez É fato que essa mulher vai ser minha futura ex-mina 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 é minha futura Tem mina que é que o punho grita por seu power Tem mina que sabe saber esse poder Pra destravar essas mina precisa ser de Akibau E aí, vai encarar, vai precisar de dublê Seria cômico, mas se não fosse trágico Seria triste, mas se não fosse mágico Faço difícil parecer tão fácil Mostrar que o novo pode se tornar um clássico O nome desse som já bem sugestivo O pensamento é foda, meio negativo Difícil falar de amor, nem sou pessimista Evito decepção que eu sou realista Nem começou o que eu já penso no final Pouco de amor junto, desejo carnal Entediado, mas não mudo de canal O psiquiatra me disse que não é normal As drogas, a vida, meus dons Me assinam bebidas, mas bros Difícil explicar quem sou A escrita, a arte e os sons Acham que já nasci completo Mas quero você por perto Então pode ficar Às vezes me sentem completo Eu sei que o amor não é eterno Então vou dispensar Minha futura ex Minha futura ex A mina é minha futura ex 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 Minha futura ex